Minha esposa resolveu fazer uma reforma aqui na sala, nós estamos fazendo uns dias aqui, colocar na parede, os pisquilas não para de explorar o ambiente, aí um puxa aqui, outro puxa ali, né Adinho? Né, menino? Ô, menino! Ih, Feitão, vocês estão gostando da reforma, tá? Vocês estão gostando? Ih, já mexeram no gesso, já tentaram morder ali o saco ali, ó, abri ele, desse jeito. Olha, vocês resolveram brincar no meio do gesso, vai quebrar as forminhas tudo, né? Você tá ajudando o papai, Valente? Você tá, filha, ajudando? Cuidado, você não quebra o gesso aí, hein? Ah, amor, tirando com todo cuidado e os meninos brincando bem do lado. Ih, quebrou. É porque ainda tá molhado. Ah, tá, você vai pôr nos cantinhos. Nós inventou fazer nós mesmos, sabe que esse tutorial faça você mesmo? A menina tá aqui, né? Só bicando, né Adinho? Aí tá já bicando, mamãe. Tô aqui ajudando a reforma. Né, Valente? Os ossos desse tá ali, ó. Quem disse que quer brincar? Quer mexer aqui no gesso. Tá com choro? Ei, tá com choro, menino? Eita, tá com choro. Aqui é que quebrou e colocou lá no cantinho, lá, ó. E aí, Valente, já pegou o osso aqui, já vai começar a disputa pelo pedaço de osso. Agora eu vim mostrar o resultado do serviço do Valente, do Dingo, aí, ó. Junto com a gente. Junto com a gente. Tô desse jeito, ó. Ali em cima, meu esposo colocou uma luz de LED. Aí, ele consegue trocar a cor dela pelo celular, ó. Ele vai trocando as cor via celular. É um aplicativo. É... A fita de LED. Ele é automatizada. É do fabricante AGL. E ele usou essa fita de LED aqui, pessoal, da AGL? Muito simples de instalar. Basta você digitar aí, fita de LED. O jeito que tá aí no Google, já vai cair lá no site. Você encontra também no Mercado Livre. E através do aplicativo dela, você consegue controlar. Muito bacana. É, ficou da hora, viu? É apagar a luz lá pra eles verem. Aqui que a luz tá acesa. E é bom também pra noite. Você gasta bem menos energia com ela. Apesar dela ser uma luz de decoração, pessoal. Eu vou gostar muito de usar ela à noite. Pra mim não gastar tanta energia. Aí eu ligo só ela aqui. Fica naquela luz tranquila, sabe? Eu gostei muito. Gostei mais da rosa. Ele tá ali brincando ali com as cores. Aqui ficou bem fofo. Aqui também, nessa opção. Isso tem como você baixar o brilho. O aplicativo. Ó, que da hora. Aumentar o brilho. Então é isso que a gente queria mostrar, pessoal. O nosso trabalho feito aí, ó. Nós mesmos. Tipo, faça você mesmo. E é isso que a gente queria mostrar, pessoal. O Valente não pode vir uma caixa, né, Valente? A gente trabalhando junto com o Valente Dingo. É, olha o serviço do Dingo e do Valente aí, ó. É, olha o serviço do Dingo e do Valente aí, ó. É, olha o serviço do Dingo. É, olha o serviço do Dingo. É, olha o serviço do Dingo. É, olha o serviço do Dingo.